E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal P.Y. Ajude-me. E nessa aula a gente vai falar sobre a diferença entre if e l-if. É uma dúvida que muitos iniciantes de programação têm. E por isso eu escolhi aqui um exemplo simples, que todo mundo consegue entender mesmo não tendo feito nada ainda com programação. Então a gente vai definir aqui um variável, um número, e a gente vai dar o valor a zero. E depois a gente vai fazer três verificações. Se o número for zero, a gente vai imprimir isso aqui. O número é exatamente zero. Se for menor que cinco, a gente vai imprimir isso aqui. O número é menor que cinco. E se for menor que dez, o número é menor que dez. Agora a gente vai rodar o código. Só, e esse que deu? Ele imprimiu todos os três. Porque ele fez uma verificação em todos os três. Porque o número é zero, é também menor que cinco, é menor de dez. Tudo é válido, então ele imprime isso aqui. Muitas vezes você não vai querer isso. Você vai só querer verificar isso aí, por exemplo, e depois sai do código. E a gente poderia fazer isso teoricamente com else. Então, a gente vai pegar o código. Então, primeira verificação se o número é zero. Então, você vai imprimir. Se não for o caso, a gente vai colocar aqui um else. E em Python, a gente tem que dar tudo aqui pra dentro, um indent. Só, e agora a próxima verificação. A gente vai colocar aqui um else. E a gente vai colocar aqui mais. Por dentro, você já está vendo o código que está ficando horrível. Não é? Aos poucos. Mas, agora, está funcionando do jeito que a gente quer. Não é? Então, vamos colocar agora, sei lá, um. Vamos colocar um. Um é menor que cinco. Perfeito. Vamos colocar oito. Oito é menor que dez. Então, está funcionando. Só que é um problema. Isso ainda foi uma verificação bem, bem simples, vamos dizer. Então, não é nada demais. E o código já é horrível. É horrível pra ler já. Dá uma merda. Ok? E por isso, existe esse else. Se eu, você junta, basicamente, else e if. E olha aqui. Você deleta aqui. Boom. Primeiro. Agora, você deleta. Segundo. Boom. E a gente vai voltar aqui, pra não ficar mais horrível. E pronto. E agora, se a gente roda o código novamente, você vai ver que está fazendo a mesma coisa. Um. Fazendo a mesma coisa. E zero. E como você está vendo aqui, esse negócio deixa o código bem mais legível. E essa é a diferença entre if e elif. Espero que você tenha entendido. Se gostou do vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal. E vai ter mais coisas de Python pra iniciantes. Beleza? Tchau, tchau.